Fala aí meus consagrados, hoje vamos andar de joaninha, olha essa joaninha, o carro mais lento que eu já dirigi na minha vida meus consagrados Esse aqui é um Ford Ka 98, Ford cagado, primeira geração, tô andando aqui ó, só no cheiro, só no cheiro, não sei se você consegue ver aí A bomba de combustível, né, tá pedindo socorro, tá só no vapor, vou ter que abastecer ali, colocar 10zão, 10zão nesse carro, só na mijolina, você vai pra casa, você volta Você roda o final de semana inteira, só no 10zão, é o melhor carro que tem pra estudante, que não tem dinheiro, orçamento curto, igual câmbio de Celta Beletinha tá batendo, beleta ou setor de direção, alguma coisa tá batendo ali na frente, olha aqui como ele é bonitinho por dentro, né Ali é o porta-luvas tinha tampa removível, então não tem mais tampa, todo mundo remove a tampa mesmo Direçãozinha até que é leve, não é tão dura assim, igual o Ka de segunda geração Visibilidade desse carro é perfeita, né, é um ovo praticamente, olha aí, você vê tudo É muito fácil de estacionar esse carro, muito pequenininho, ele tem 3,60m de comprimento só Nossa senhora, moça do céu, carro aqui não tem airbag não, pelo amor de Deus, eu ia morrer agora, quase que eu morro Ele chama Ford Ka porque ele é inspirado no kart, carrinho bom de curva, viu As rodas ficam bem nas extremidades do veículo, meu Deus do céu, acho que agora vai acabar, viu O ponteiro tá tremendo, tá com mal de Parkinson, o tempero tá... O ponteiro do... do tempero, o ponteiro do velocímetro tá igual, parece que tem mal de Parkinson, tá tremendo Ali, dono de Amarok, completando o óleo, né Ô vida de dono de Amarok, e aí, coloca 10zão de gasolina por favor 10? É, dinheiro, agora que eu vou pegar o troco aqui, meu consagrado Eu tô devendo... eu tô devendo 3 picolé pro picolezeiro que passa ali na rua E ele não aceita 100, né, não tem como trocar 100, agora eu vou trocar o 100 e pagar ele hoje, viu O picolezeiro lá, passa lá todo dia na porta da loja Vamos ver quanto tempo que dura Meu Deus, 1 litro e 700, cara Nem 2 litros deu Nem uma garrafa De Coca-Cola Deu Uma garrafa tá mais... uma coca tá mais barata que o combustível, cara Deus me livre Meus consagrados, o que eu vou fazer na minha vida? Vamos lá, meus consagrados Vamos dar a volta na lua agora Com 10 reais de mijolina Uhul, 40 por hora Aqui tem que ser igual o Ayrton Senna, só nos punta-taco Tem que dar igual piloto Você anda igual piloto e não toma multa É igual racha de Shinerai Já viu racha de Shinerai, 50? Racha de mobilete Aqui você tem que pegar embalo até na cidade Pra poder subir os morros Vamos lá Carro esportivo é carro barulhento, não é? Olha aí, ó Aqui é esportivo, meu consagrado Carro esportivo é o que faz barulho Até o momento, nesse vídeo, eu não consegui passar dos 50 por hora Estou extasiado Pelo menos a embreagem está no ponto A embreagem aqui está igual o carro de autoescola Aquela embreagem alta Uhul Tem pega no caminhão Agora vamos subir aqui Reduz, segunda Ah, não Pelo amor de Deus Não Não E agora eu não vou conseguir subir Com um carrinho desse, nem motoqueiro te respeita, meu considerado Então os motoqueiros falam Bate 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 que seu carro arrebenta Gente do céu Vamos, povo Aê, ó Saiu o ventão O ventão só funciona no 4 Deve ser algum relê Que está com problema Olha o doidão, velho Você viu que o povo não respeita? Deus me livre 80 por hora 70 agora A curvinha aqui, ó Curvinha Boa Vamos, gente Abre o sinal Abre o sinal Pelo amor de Deus Vamos Acelera tudo Vai 40 50 Não foi Agora, meus consagrados Vocês vão ver o primeiro Zero Zero a 100 Gravado De um Ford Ka 98 Originalzão Motor Endura Ah, me preparei a vida inteira Para esse momento, meus consagrados Espero que o vídeo não dê mais de uma hora Mas é agora ou nunca Eu preciso passar de 100 por hora com o Ford Ka Endura É possível E eu vou mostrar para vocês O reloginho vai marcar Vamos marcar aqui, ó Aê Ó 40 por hora 50 Olha aí, ó 60 60 12 segundos E tome benga 70 16 segundos 90 90 90 por hora 27 segundos 100 100 por hora, meus consagrados 100 Nossa, a BMW 37 segundos Oh my God Meu Deus do céu Nós conseguimos Agora é só voltar para casa Eu já fiz a minha missão Fazer o gatinho aqui El Gatito Bora Isso aí A potência Eu sou a velocidade A quinta marcha desse carro é extremamente longa, tá? Então você tem que usar até a quarta marcha Para poder ganhar velocidade A quinta marcha não é para ganhar velocidade A quinta marcha é bem longa Para economizar combustível Beleza? Cheirão de gasolina aqui Está acabando comigo Eu estou quase desmaiando Meu Deus do céu Mas pelo menos esse carro aqui Eu acho que ele é melhor que o Kwid, viu? Melhor que o Kwid ele é Econômico Ótima visibilidade O retrovisor realmente é muito pequeno Para ver, tá? O retrovisor é muito pequeno Tem que meter a carona para fora Eu estou te vendo aí Eu estou te vendo, motoqueiro Tem que ser desse jeito, tá ligado? É, motoqueiro Não precisa de sensor de estacionamento também É só meter a cara para fora Que você consegue ver A bunda do carro está bem aqui, ó Está bem ali, ó No vidro traseiro já é a bunda do carro Não precisa nem de sensor, velho Você colocar um sensor no carro desse Você pode desistir da sua vida Tá, meu consagrado? Aqui está a frente do carro Aqui está o para-choque dele O solzão está queimando tudo Queima, satanás Queima, Jesus Queima a inveja Queima tudo Meu Deus do céu Tomar uma benga aqui De uma Bandit S 1250 Nossa Senhora Também que o motorzão é grande, né? Porque o motorista e o piloto O piloto é quase o peso da moto O piloto é mais pesado que a moto Mas o motor tem de sobra, né? Vamos lá Show de buenas Até o palhozinho anda mais Que o Ford Car Meus consagrados Esse carro é muito bonzinho de curva, sabia? É sério Eu estou andando aqui Mas de curva ele é muito bom Para um carro dessa época Reduz Reduz Estou parecendo um caminhão Subindo a serra Joga reduzida Olha um galante Galã Calma aí O que é esse, doido? Uai Meu Deus do céu Eu retrovisorzinho ruim O carrinho é curtinho, ó Você coloca no meio de todo mundo Vai só cortar no trânsito Meu Deus do céu Deixa eu passar no corredor Tem que ter corredor para o Ford Car Corredor automotivo Corredor para o Ford Car, hein? Vamos trabalhar para isso, hein, presidente? Corredor para a Ford Car Aí, ó Corredorzinho para a Ford Car Vem por fora Apertado por dentro Vamos terminando aqui o vídeo, né Meus considerados Carrinhozinho bom Bom carro Tá? É claro que tem os seus probleminhas crônicos Que eu já comentei no outro vídeo É... Válvula IAC Que é a marcha lenta Desregula a marcha lenta do carro Sensor de rotação Barulhinhos na suspensão dianteira Barulhinhos, tá? Aqui, ó Barulho na caixa de direção também O acabamento dele que solta Tem essas coisinhas para arrumar E além do mais É um carro com 20 anos de uso Então sempre vai aparecer uma coisinha Portanto, você precisa Definir prioridades O que vai arrumar Não vale a pena arrumar tudo, tá, meu consagrado? Você vai ficar sem dinheiro depois E é isso aí, meus consagrados Fiquem com Deus Me sigam aí no Instagram Me sigam no Facebook Se inscrevam no canal E até mais Até a próxima avaliação Que Xenão ilumine a vida de vocês, meus consagrados E aí E aí E aí